O IPVA 2024, os donos de veículos que decidiram pagar o imposto parcelado em três vezes, já sabem que o prazo esgotou em março. A Secretaria de Estado de Fazenda acende um alerta, viu? Quase 30% do valor do imposto ainda não entraram nos cofres públicos. Dos quase 11 bilhões de reais em arrecadação esperados pelo governo do estado, Minas Gerais arrecadou cerca de 8 bilhões. O valor representa 72% da meta do estado. O estado, para Baladares, houve uma emissão de 128 milhões, pouco mais de 128 milhões emitidos. E o arrecadado gira em torno de 84 milhões. Teve um valor menor, em torno de 34% em relação ao valor emitido. Quanto a saber o que levou as pessoas a não recolher o IPVA, talvez com estrutura econômica, as pessoas dão prioridade a outros tipos de pagamento. O que é ruim para a pessoa, porque a multa do IPVA é muito alta. Ela é 20% sobre o valor do IPVA, fora a taxa Selic, que é cobrada também de juros sobre esse valor. Dados da Secretaria de Estado de Fazenda apontam que até o fim de março, quase 30% do IPVA ainda não havia sido quitado. Quem não pagou o imposto deve ter cuidado com as possíveis penalidades. Após o vencimento de 30 dias da última parcela, que ocorreu em março, o estado começa a fazer a cobrança, escrevendo os valores em dívida ativa, enviando para cartório de protesto. Então, assim, a pessoa fica sujeita a ter o nome dela negativado junto ao Serasa, porque ela acaba atrapalhando a vida dela no comércio, nos bancos e tudo, porque o estado negativa através de protesto. O gerente administrativo explica ainda que a arrecadação abaixo do esperado pode prejudicar a manutenção de alguns serviços públicos, já que o dinheiro do IPVA é usado em diferentes áreas. O IPVA é o imposto, então ele não tem a destinação dos recursos vinculada. Ele compõe o caixa único do estado, 40% desse valor arrecadado compõe o caixa único do estado, que é usado para educação, saúde, segurança, melhorias de estrada, inclusive, mas ele não é destinado para melhorias exclusivamente para estrada. 40% vai para o município, que também compõe o caixa do município, para as atividades do município. E 20% vai para o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse, sim, é vinculado à educação básica. Mas calma, quem ainda não pagou o IPVA 2024 ainda tem chance de regularizar a sua situação. Pode entrar no site da Secretaria da Fazenda, que é o www.fazenda.mg.gov.br. Ele vai lá, procura lá, IPVA, está logo na página inicial e tem lá parcelamento. Ele entra em parcelamento, ele pode simular esse parcelamento em até 12 vezes, considerando o valor de parcela aproximado de R$ 350,00 cada parcela. Obrigado.